Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o antes do canal Android sempre e eu ia passear aqui com um vídeo para falar para vocês mais uma novidade do Galaxy S20 FE, tá pessoal? Então já chega a deixar um pesado seu likezão que fortalece mais meu trabalho, se você não é inscrito se inscreve, ativa essa notificação que eu te garanto que você não vai estar se arrepentindo de estar se inscrevendo no nosso canal, então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom galera, quer mandar um abraço para o nosso irmãozinho Wilson, está sempre fortalecendo a gente, então você que quer ficar sempre informado não só no Galaxy S20 FE, mas em outros modelos que vai estar pronto para receber a atualização muito em breve da atualização da One UI 4.0, tem que ficar inscrito aqui no canal para você receber todas as notificações e você ficar por dentro de tudo aqui. Bom aviso bem rapidinho também pessoal, aqui nós temos a nossa comunidade da Samsung no Telegram, se quiser entrar aí, quiser fazer parte da nossa família, está na descrição aqui desse vídeo, então entra aí, sejam todos bem-vindos, tá pessoal? Nosso grupo da Samsung aí, para você poder estar trocando aquela ideia e ter várias aquelas dicas inscrito que o pessoal está sempre lá colocando lá no Telegram, tá bom? Então vamos lá pessoal, está aí recebendo na Malácia, tá pessoal? A atualização em Galaxy S20 FE, olha que interessante, S20 FE também 4G, tá? Outro S20 FE 4G recebendo na Malácia, então ou seja, muito em breve vai chegar aqui no Brasil, acho que até o final desse mês pode ser que receba, tá? Se não receber bem no iniciozinho mesmo de fevereiro, vocês vão estar recebendo já a atualização do Android 12 no seu S20 FE 4G, tá bom? Então tá aí pessoal, novamente aí o mesmo modelo aí ó, G780GXU3BUL9, tá? Então é binário 3, tá galera? Olha que interessante, Malácia, versão Android 12, e a fonte aqui pessoal, é na Samsung Mobile, tá bom? Então é uma fonte oficial pela Samsung, então muito em breve vocês vão estar recebendo a atualização do Android 12 no seu Galaxy S20 FE, tá bom pessoal? Então certifique-se aí que o seu seja RETBRZTO pra você saber a atualização em tempo real quando chegar aqui no Brasil, tá bom pessoal? Fica atento aqui no canal que vai ter muito conteúdo, tô produzindo bastante conteúdo aí sobre a Samsung, como foi pra vocês que início do ano ia ser com bastante conteúdo, porque né, iniciou oficialmente a saga da One UI 4.0 Android 12 aí, pra gente poder trabalhar aqui no canal, tá certo? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus, e eu fui!